Eu nunca fui do tipo que se apaixonava assim Não sabia que o amor mandava tanto em mim Não pensava que eu seria o sonho de alguém Agora em meu coração falta o seu amor Falta essa paixão Meu mundo caiu no instante em que eu me vi Sem você eu não me toquei Eu só acreditei Que o amor fosse fácil de se esquecer Eu errei Eu tenho tanta saudade Sinto falta de você dizendo que eu te fiz feliz Tô colhendo a tempestade que eu mesma fiz Será que um dia desses vou te encontrar Só pra te dizer Que foi com você Que aprendi a amar Meu mundo caiu no instante em que eu me vi Sem você eu não me toquei Eu só acreditei Que o amor fosse fácil de se esquecer Eu errei Eu tenho tanta saudade Eu não me toquei Eu não me toquei Eu não me toquei O mundo caiu no instante em que eu me vi Sem você eu não me toquei Eu só acreditei Que amor fosse fácil de se esquecer Eu errei Eu tenho tanta saudade Eu tenho tanta saudade Eu tenho tanta saudade